Oi gente, meu nome é Fernando Júnior, presidente do Grupo Meet e estou aqui para falar um pouquinho desse grupo que visa promover os melhores encontros e ser uma empresa que gera alegria dentro da cidade são esses encontros que fazem parte das vidas das pessoas, seja casamento, formatura, festa de 15 anos, corporativos enfim, a vida é feita de encontros. Gostamos sempre de trabalhar com gente feliz e isso a gente busca desde duas pessoas no restaurante Porcão, de 30 a 90 pessoas no Meet Bar de 90 a 220 pessoas num formato casamento no espaço Meet Lourdes, onde era o Namatacafé e o espaço Meet que vai até 550 pessoas também trabalhamos com buffet externo para casamentos, formaturas em outros salões e assim a gente não tem o limite de atendimento foi prestando serviço que a gente também trouxe o NM Drinks que a partir da Casa Namatacafé e de muitos prêmios que ganhamos através da carta de drinks daquela boate, daquela casa noturna nós transformamos isso e levamos para os melhores eventos da cidade a Meet Produtora da mesma forma nasceu com a busca das melhores atrações os DJs, bandas que fizeram sucesso na época do Namatacafé entre outros que também foram agregados ao grupo a gente vende esses artistas, a gente tem um cast bem diferenciado para atender os eventos da melhor forma possível isso tudo também com boas bebidas, uma parceria com o grupo Super Nosso e também algumas vinícolas nacionais a gente traz as melhores bebidas, os espumantes com o melhor custo-benefício por termos um volume agregado e também junto ao restaurante e grandes eventos que a gente faz temos ainda o seu evento.net um portal, é um guia de fornecedores onde lá concentramos todos os nossos parceiros com credibilidade e praticidade para facilitar na hora do seu evento e aí e aí e aí e aí